Fique parado! O que ela vai fazer? Vamos nos esconder! Não se mexa! Um, dois, cinco... Vamos começar! Ai, foi demais, Wandinha! Eu sei, feioso! Bem no alvo! Sim, incrível! Ah, eles estão só brincando! Legal, estou pronto! Ele claramente não sabe mirar! Me solta, você vai ver o profissional em ação! Muito bem, meu pequeno morcego! Vá em frente, monxerri! Vá mais alto, mais alto! Isso é de tirar o fôlego! Lembro daquele dia! Era o aniversário do feioso! A Wandinha ajudou no parto? Nossa, Wandinha! Mas onde está o obstetra? Socorro, o verdes amarrem, por favor! Não tão rápido! Nosso bebê feioso tem uma babá maravilhosa! Temos filhos lindos! Vou colocar meu irmão para dormir! Claro, querida! Que dia feliz! O feioso ganhou meu antigo berço! Você não vai achar um mais escuro! Você também tem um irmão? Que raro! Esse é o meu irmão, Ed! Você tem um irmão ou uma irmã? Nos conte nos comentários! Só não seja mimado! Eu odeio emoções violentas! Quer um pouco de leite? Ou um chocalho? Ou um brinquedo de pelúcia? Talvez um telefone? Como te acalmar? Acho que sei o que você quer! Me dê um segundo, feioso! Pronto! Por favor, me avise antes da próxima vez! Aqui, não se divirta! E eu vou para a cama! Espero ter um pesadelo terrível! Foi uma ótima soneca! Parece que dormi por cem anos! Ups! Ai! Irmão é o seu fim! Feioso! Seus brinquedos estão por toda parte! Arrume-os! Estou ocupado! Isso é meu? Sim! Eu ia filmar ele! Eu posso limpar tudo em um segundo aqui! Não, não, não! Vou arrumar minha bagunça sozinho! Bom menino! A Vandinha é tão malvada! Oi, pessoal! Você também, Opila? Nós não temos um brinquedo assim! Ai, esses Adams de novo! Pegar o lado esquerdo! Que porquinho! Ed, olha essa bagunça! Arrume! Estou ocupado! Falei para arrumar os brinquedos! Agora mesmo! Nem pensar! Menino arteiro, como fácil ele arrumar isso? Olha só essa ideia! Ed, vamos jogar beisebol! Mas em vez de bola, vamos usar brinquedos! Bem, pode ser divertido! Estou dentro! Preparada? Ah, remesso! E Medivandinha tem abordagens diferentes para cuidar dos irmãos! Bola rápida! Eu inventei um jogo legal! Você nunca ficará entediado se limpar assim! Que que é essa? Fizemos mais rápido do que eu pensava! Limpar nem sempre é chato! É verdade! Time maneiro! É hora de pagar pelo Pikachu! Então, Mano, você adora cosméticos orgânicos! Um pouco de pimenta e você ficará mais bonita do que nunca! Ok! Hora de retocar minha maquiagem! Ai! Isso dói! Não vou deixar barato, irmão! Bem feioso! Vamos refrescar seu hálito! Este wasabi é tão apimentado! Meus olhos estão ardendo! Sim, eu não sou financiosa! Pronto! Agora é só esperar! Hoje eu estou incrível! Mas não cheiro bem! Preciso de mais pasta! Vamos limpar isso! Água! Água! É! Isso não é água! Vamos ver! É vinagre! Pantinha! Algum problema? Esse não é o fim! A pizza estava incrível! Eu comeria mais! Vamos pedir! E também entregar uma peça no empregador! Tô pedindo! Alô! Podemos ter a pizza carne é doce? Ele disse esconde! Pronto! Bem, vamos nos divertir! Uau! É hora! Vocês pediram essa pizza? Sim! Muito obrigado! São 25 dólares! O dinheiro está lá! Onde? Vai haver algo mais emocionante! Para de olhar aí! Ah! Onde o garoto foi? Se ninguém pagar pela pizza, eu levo! Onde postar? Vamos lá! Me dá isso, cachorrinho! E os homens sumem! Vem que copia! Só não me emborda! Foi lendário! Cheira tão bem! E o dia bonito! E me despera! Que pena que não está chovendo! Cuidado! Ai! Ai! Foi um pouso difícil! Uau! E você tá bem? Uau! Você tá bem? Precisa de ajuda? Oi! Eu sou a Vandinha! Uau! Ela é tão linda! Eu sou o Inid! Feioso Adams! Eu sou o Eddie Sinclair! O quê? Feioso! Vamos embora! Inid! Não! Nós vamos embora! Vandinha! Ela só conhece a cor preta! Hum... A cor rosa não a deixa enjoada? O encontro está prestes a começar! Tô tão animado! Sim! Eu também! Oi! Eu vou para a esquerda! Boa sorte! Oi, penhoso! Ué, Nisday, eu tenho algo pra você! Eu espero que goste e fiz eu mesmo! Aqui está! Planta carnívora! É a minha flor favorita! Ah, desculpe, Ed, mas eu não vou a lugar nenhum com você vestindo essa roupa! Temos que consertar isso! Ué, ué, gostei! Obrigada, pandinha! Que coração de pelúcia fofo! Em contraste com as suas roupas! Só tenho preto e branco! Vamos consertar isso agora! Ai, não desse jeito! Ah, eu sou o Vic! Pra ficar absolutamente perfeito, vamos adicionar joias! Isso é necessário? Uhum! As coisas que fazemos pelo amor! Fica muito bem em você! Vamos agora? Vou te seguir até o fim do mundo! Vamos ao cinema! Quer ir? Acho que não! Queremos oferecer a mesma coisa a vocês! Não podemos ser inimigas pra sempre! Deixe-me pensar! Tudo bem, paz! Vamos assistir ao filme mais romântico? Espero que tenha alguns filmes de terror lá! Esses casais são tão adoráveis! Só aquela garota de preto parece um pouco sombria! É! Meu milkshake de morango! Esse é um crime contra as delícias do verão! Bandinha Adams! Você está presa por abuso de humor sombreu! Outra manhã normal pro nosso atleta e nerd na prisão! E agora é ser um gênio! Mas espera! Parece que é a música de Bandinha Adams! Uau! A verdadeira Bandinha Adams! Eu quero uma serenata! Minha mão! Merecido! Estou apaixonada! Ela é incrível! Tão bonita! Novata! A senhorita Adams vai nos trazer muitos problemas! Ok! Hora de trancar nossa tempestade na cela! Cadê? Eu sempre misturo minhas chaves! Provavelmente por causa da magia da Adams no ar! Até as guilhotinas são mais difíceis! Temos tanta sorte! Escolho isso desde a infância! Isso não parece uma cadeia de isolamento! Bem-vinda à prisão de um, querida! Criminosos alegres aqui! Vamos consertar isso! Ai! A coituluta é um mau presagio! Vou procurar um lugar pra me afundar na melancolia! Em nome dos escorpiões! Camas tão coloridas com um monte de bugigangas não se encaixam em mim! Vamos ver outras opções! Acinzentado! Incrível! Ah! Ela é incrível! A garota do mal vai ser minha! Senta, arquimedes! Magia obscura! Você gostaria de ter um estilista, pessoal? Escreva abaixo no vídeo! Uau! E ela não é desleixada! Vai frente, garanhão! Agora congele! Decidirão pisar no meu território? Essa fita vai te ensinar instantaneamente a respeitar os limites de outra pessoa! A zona de Vandinha está fora de alcance! Entenderam? Que luminos não vamos ficar entediados com ela! Vamos tentar não enfurecê-la! É belíssima coisa terrível! Hora dos meus pesadelos favoritos! Uma pela parede uma roupa! Aliás, eu tenho um plano! A princesa das trevas não vai resistir! É pra seus olhos, atleta! É muito cedo pra dizer adeus à vida! Ivandinha não pode ser enganada! Passando esse guarda, nem mesmo uma mosca passa despercebida! Parece que precisamos de uma solução alternativa! Recentemente recebi um mapa da nossa prisão! Carreiro do guarda no xadrez! Vamos ver o que pode ser feito! Começamos em nossas camas e saímos pela direita! Ela vai ficar surpresa! Espera, espera! De quem temos medo? Aquela mão pequena? Eu tenho bíceps de aço! Lá vou eu! Faça a transição para o modo ladrão! Ups! Operação cancelada! Me empolguei demais! Onde eu tô indo, então? É uma nobre enganosa com você! Eu tenho uma ideia! Nem tem de fazer! Não tem escolha, Taylor! O gênio decidiu! Tira! Uma manicure colorida e chave para o sucesso! Olha só! Ah, bom trabalho, Mike! Isso viu melhor! Vamos discutir o plano na última vez! Ah, eu vou lembrar! O guarda fiel ainda está de plantão! Como você seria mais esperto? Deixe suas respostas nos comentários! Mas quem é essa beleza misteriosa? Isso vai atrair uma unzinha na teia do amor! Nossos mini Adams estão realmente animados! Vamos bloquear essa indecora! O monstro está fora da equação! Toca aqui, companheiro! Sinto algumas capturas! Olá! Não é um problema! Isso é um silêncio suspeito! Exatamente! Eu não consigo ouvir uma unzinha! Esqueça esse cara! Pegue a minha mão! E a minha! Conheça exercícios! Ups! Você não encontrará apenas mais inteligentes! Contato corporal detectado! Entendido! Eu devia obter um dispositivo mais adequado! Ah! A hora de sair! Preciso discutir a perda com as únicas pessoas adequadas! Está ouvindo? Eu tenho um incidente aqui! Mãozinha desapareceu! Você ouviu, talvez? Que notícia, querida filha! O Gomes trachete na família! O pobre Mãozinha desapareceu! Mesmo antes de a bandinha saber! Uma perda tão triste! Enviarei o tropeço para colocar pôsteres pela cidade! Parado! Espera um minuto! O Tenente Chris está no caso! Sim! Estou ouvindo atentamente, senhor! Certamente vai ser feito! Estou começando agora! Os materiais foram entregues com sucesso! Câmbio desligo! O chefe é estranho como sempre! Não hoje! Aham! Se acalme! Não dá nem pra brincar mais! Comediante! Vai ser passado e ficar tão bom quanto novo! Decisão certa! Nenhuma única dobra, bandinha! Você pode viver, Anderson! Que desgraça total! Não é um trabalho, mas só estresse! Ei, mal-humorada! Na verdade, temos uma regra para usar o uniforme! Eu não acho que vai doer mudar seu estilo! Vai combinar com seus olhos! Ou então... Uniforme, você diz? Então, por que não? Vamos nos livrar das coisas da polícia! Essa é a nossa chance! Finalmente um general inteligente! Você está ótimo! Ei, o rosto da justiça! Servemos a cidade de Tron! Aqui, senhor Anderson! Completamente fora de controle! Estou de olho em vocês! Ai, já estou cansada da prisão! Quer me conhecer melhor? Surpresa! Um homem de piranhas! Fácil, fácil! Vou me divertir praticando esgrima! Perfeitamente equilibrado! Ah, não! Me encher de Lorde das Trevas, cara! Gostou? E eu estava só começando a apreciar o silêncio! Bebidos estão fora! Oh, brilho demais! Estão desonrado! Mais visitantes? Opa, legal, Mike! Que tal o encontro? Eles precisam de uma lição de disciplina! Chegue mais perto e não mostrarei piedade! Uau! Ainda de preto! O passe é permitido! Agora preste atenção a isso, boneca! Muito ocupada pra isso! Você não pode ser um floco de neve! Um momento! O que você está fazendo? Só uma lembrança feita à mão! De coração! Você realmente fez isso, machão? Santa barata! Ele é inquebrável! Vai ficar um calo! Não pode se esconder dos golpes de amor, mano! Ótimo! Opções sem esperança! Sou o familiar! Relatório de turno! Comi dois donuts agradáveis! Não consigo nem me concentrar no quebra-cabeça! Que guarda desagradável! Estou prestes a explodir! Elegantemente cocei meu nariz! Não está entediado de bater nas chaves? Vou pensar no meu romance gótico! Eventos importantes! Aprendi a usar o ferro! Eu fui muito gentil com ele! Sucesso do dia! Ignorou a chamada do chefe! Quatro vezes seguidas! Estou sem paciência! Planos estratégicos! Relaxei descaradamente! Peguei o bigode e reprendi prisioneiros! Post-scripto! Tentarei recuperar meu uniforme de qualquer maneira! Ei! Eu terminei! Silêncio! O que você disser? Concordado? Vou continuar digitando com um dedo! Insuportável! Minha nossa! Por que tão rude? Não vai acontecer de novo! Meu coração quase parou! Olhe nos meus olhos! Vou salvar minhas anotações para a noite! Eu pensei que tinha um talento! É melhor pensar no passado! Obrigado pela festa, pessoal! Presentes primeiro! Para mim? Feliz aniversário, Chris! Eu quero uma promoção! Vamos nos divertir! Só sim de tocar meu beliche e eu seu bem! Desistam, perdedores! Entrada dramática do agente! Mãos pra cima! Arma no chão, prisioneiro Rambo! Tente não derreter, senhor proteína! Vamos para sempre! Não! Tente não derreter! 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 Vamos iluminar a festa! Uhul! Boa batida! Tente não derreter! Eu vou dançar, dançar, dançar Com minhas mãos, 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 mãos! Como o Chris disse, eu vou dançar, dançar, dançar! Que bons tempos! Ei! Nossa, escorpião está reclamando de novo! Sem sorrisos aqui, chefe! Chega! Estou cansado da tirania dela! Seus truques estão me dando nos nervos! Você está livre pra ir, Vandinha! Até nunca mais! Não nos deixe, pequena morceguinha! Você não esqueceu ninguém, jovem senhorita Adams! Isso mesmo! A esperança! Ela definitivamente vai contar por ele! Vamos esperar e preparar uma recepção calorosa! Ei! O que está acontecendo? Seu amado chefe está saindo de férias nas ilhas! Tudo de bom! O que vamos fazer? Bem, estamos acostumados com aventuras! Sim, sim, sou mais esperto aqui, Einstein! Barras de proteína, eu te amo! Vamos, você vem comigo, Einstein! Esse é meu! Puri! O que foi? Eu consigo ver nada! Esqueci meus óculos! Aqui estão seus óculos! Parado! Está melhor? Sim! Nada mudou! Ótimo! O quê? Só vá! Quem é você aí? Para onde está nos levando? Já chegamos! Agora preparem-se, meninos! Uau! Surpresa! Onde estamos? Incrível! Estou sonhando em algo assim? Eu estou tão feliz! Eu amo nadar! Achávamos que todos nós merecíamos um descanso! Isso é verdade! Eu vou primeiro! Vá, amigo! Estou bem atrás de você! Ah, o que ele está esperando? Água! Estou chegando! Nós também devemos trocar! Traje de banho legal! Obrigada, seu também! Agora vamos! Isso! Estou pronto! Não, não estou pronto! Está fria! Relaxa! É como arrancar um band-aid! Com um trabalho tão estressante, as meninas realmente precisam descansar! No entanto, parece que o diretor senhor Rednor não deixou ninguém sair de férias não programadas! Por onde foram meus prisioneiros? Nenhum atleta? E eu também não vejo aquele quatro olhos! Eles fugiram? Alarme! Oh, o clima de alarme desapareceu! Rednor não tem tempo pra dançar! Além disso, o que tem de errado com o nosso botão? Ah, foi trocado! Algo terrível aconteceu aqui! Espero que não seja tarde demais! Vamos, Taylor, abrisse-se! Você acredita nisso? Ela não está respondendo ao chefe? Vou encontrá-los por IP! Pronto? Sempre! Uhul! Mike é tão indeciso! Preciso ajudar ele! Ops! Isso é tão divertido! Eu amo isso aqui! Quem tá aí? Bem, parece que essa escapadela chique à beira da piscina tá prestes ou será arruinada por um chefe super vigilante! Não, isso não! Mary, Mary, o chefe tá aqui! Ele nos achou! O que vamos fazer agora? Eu tenho uma ideia, mas os caras não vão gostar! E o Rednor se esconde! E agora? Eu não sei! Não importa! Você tá certa! Temos que nos salvar! Espero que ela saiba o que tá fazendo! Sigam-me! Não, Jacqueline! Eu não quero voltar pra cadeia! Só sigo meu jogo! Ah! Eles deveriam estar aqui! Por que eu? Relatando, chefe! Esses dois criminosos tentaram fugir, mas nós os pegamos! O quê? Mas isso não é verdade! É, não é! Bem, tô impressionado! Muito bem, meninas! Bônus por minha conta! Obrigada! De nada! Mas cadê sua parceira? Estão aqui, chefe! Parabenizo você por outra captura de Sanders e Simmons! Agora leve-os de volta para a cela! Ela já está com saudade! Orgulho de vocês, meninas! Parece que as meninas ainda conseguiram enganar o chefe! Mas ainda é um ótimo lugar pra fugir! Mas julgar por seu sorriso malicioso, ele tá tramando algo sacana! A vida é boa!